Vamos para a beleza! Vamos para a beleza! Vamos para a beleza! Tudo bom? Então... Quero agradecer a todos vocês que estão aqui Porque... Estava esperando o fã? Estava esperando o fã e quem só viu? Compre um bolinho que eu vou fazer a fina da Leka Doce com um cabalhado Levou todo o meu dinheiro e vou embora o que? De condução mesmo! Olha, quero agradecer a todos vocês! Quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui Estava muito importante para mim Quando eu estivesse lá no meu 10 milhões Muita gente, eu vou lembrar disso aqui, dessa sofrência Não funciona muito, né? O que? Valeu uma fã de luz paga? Vai ser o que? Esmalte! Meu cabelo, meu cabelo É, ó... Vamos, vamos, vamos! Vem, 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 vem! 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 Cadê o cinto, Valente? Vamo você! Vamo você! Dá pra ver que é um 9! Dá pra ver que é um 9! Dá pra ver que é um 9 aqui na minha mão! Olha o 9! Olha o 9 aqui! Olha aqui! Vai! 9 também? Tá! 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 Cheguei! Se joga, se joga, joga, vem Gorete, vem! Se joga, se joga, joga, vem Gorete, vem! Agora, a gente vai fazer um corteio! Por quê? Por quê? Porque vai ter esmalte! Não é crente! A gente só pode, tá? Número um! 3! 1! 3! Mas eu não... Ninguém sabe! Ninguém sabe! Ninguém sabe! Mas está muito bom! Não! No! Ninguém sabe! 1! 1! 2! 3! 2! 2! 2! 2! Então vai que dar o golpe de coréia! Tem que fazer o que para poder dançar com a batalha? Ah, tem que ir pro amor agora! Ganhou! Ganhou! Tem que ir pro! Tchau! Na pra qualquer coisa! A CIDADE NO BRASIL 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 O primeiro pedaço de fogo vai pra ele que tá de cima tá aqui comigo, né, ajudando A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL